Hoje a gente está com uma convidada super especial, que é Flávia. Flávia, primeiro conta para a gente o seguinte, conta para a gente de que estado do Brasil você é e como foi esse seu sonho americano, se existiu esse sonho ou foi algo que aconteceu? Como você veio parar aqui na América? Então, eu sou de São Paulo e o meu plano não era vir para os Estados Unidos. Eu me mudei para a Alemanha cedo para fazer faculdade e morei na Alemanha por 24 anos. Ah, e por isso você tem essa cara, quer dizer, já nasceu assim, organizada, mas essa cara de alemã, ninguém descobriu que você era brasileira lá, porque você tem cara de gringa. Não, exatamente, exatamente. Então, eu estava trabalhando na minha firma e eu queria sempre continuar a crescer na firma e uma das minhas metas no meu desenvolvimento pessoal era ir para os Estados Unidos e trabalhar em outras posições e mais com posições mais globais dentro da empresa. E foi quando eu continuei trabalhando no meu desenvolvimento pessoal e eu apliquei para uma posição aqui nos Estados Unidos e há três anos e meio nós viemos para cá. Gente, que maravilhoso. E como foi a família toda se mudar? Dizem que é bem complicado quando você se muda assim, mas no caso de você não, que você já estava preparada, foi algo que estava nas suas metas. Você acha que foi difícil essa adaptação sua? Ou não, porque você já estava na Alemanha, foi tudo bem? Então, para mim foi super tranquilo. A parte de mudar para um país novo é sempre uma coisa super diferente, tem que aprender tudo de novo, né? Você tem que aprender quais são as marcas boas de comida, onde você vai fazer coisas, onde você vai morar, como que funciona o sistema de saúde, etc. Tem várias coisas para aprender, inclusive também como que funciona o sistema financeiro, que era um grande ponto que a gente tinha que aprender. E Flávia, fala com a gente, com o que você trabalha hoje? Eu sou diretora na área de vendas, na área de excelência em vendas, numa firma grande na área de produtos usados em pesquisas científicas. Uau, gente! Temos um cientista na nossa live! Uau! Eu tenho meio que uma paixão por essa área, mas chegou um momento na minha carreira que eu tive que escolher pela área comercial, mas eu tenho um quezinho assim, ainda digo para meu marido que ainda tem um sonho de também fazer um mestrado aqui, vamos ver, né? Está nas mãos de Deus, mas eu tenho uma quedinha por essa área de estudos científicos, mas na área de economia. Meu marido trabalha nessa área, mas de tecnologia. Ele é mais voltado para a ciência, mas na área de tecnologia. Então, são áreas e são pessoas que eu tenho muito contato, porque é uma coisa que eu gosto muito também. E você já está há três anos e meio aqui nos Estados Unidos. E me conta, como foi que você decidiu ter interesse pelo mercado financeiro? Já era uma coisa que estava na sua vida, durante a sua história, ou não foi uma coisa que aconteceu aqui na América? Então, eu já investia dinheiro na Alemanha. Eu comecei a investir quando eu comecei a fazer o doutorado na Alemanha, e na Alemanha você recebe um salário para fazer o doutorado, né? Diferente do que aqui. E aí eu comecei a pensar, assim, o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Não era muito, mas já era hora de começar a pensar nisso. Então, eu comecei a investir. E quando eu comecei a investir, eu comecei a fazer investimento automático, né? Para usar o dólar cost average. E eu comecei com isso. E comecei com lendo, aprendendo, etc. Mas isso tudo na Alemanha, que é um sistema financeiro muito diferente do que o sistema financeiro aqui. E durante os 24 anos, ou talvez menos, né? Que eu comecei a investir, eu continuei investindo, crescendo a minha carteira, meu portfólio. E, assim, interessada, mas eu nunca fiz um curso lá. Eu não fiz um curso, não aprendi, assim, muitos detalhes. Eu achei o meu jeito de achar os melhores fundos de ações para comprar. Eu fui bem sucedida tudo. O meu dinheiro, minha carteira cresceu bastante. Mas quando a gente veio aqui, eu achei, assim, nossa, como é diferente aqui o mercado financeiro. E o mercado bancário, assim, o banco já é totalmente diferente do que na Alemanha. O que você acha que foi mais, assim, que você mais identificou como diferente daqui para a Alemanha em questão de finanças e investimento? Então, o banco, na Alemanha, você tem o teu banco, você faz tudo no teu banco. Você faz o teu financiamento da tua casa, você faz o teu savings account, a tua carteira de investimento. É tudo no teu banco. É um banco e não tem taxas. As taxas são diferentes ou são menores. Então, é uma coisa bem mais concentrada, né? E quando eu cheguei aqui, eu falei assim, nossa, meu dinheiro estava no money market, que eu achava que era a coisa que estava dando mais lucro, né? Mais juros. E eu não sabia que você tinha que ter um account diferente, o High Yield Savings Account, num outro banco. Aí você tinha que abrir uma conta na corretora para poder fazer os investimentos. Tanto que eu abri, no meu banco, eu pude abrir uma carteira de... como se fosse uma corretora, né? No banco. E pude comprar os meus primeiros fundos de ações, os meus primeiros ETFs. Isso foi no fim de 2021. que quando eu me senti, assim, mais apta, assim, para voltar a investir o dinheiro, eu falei assim, nossa, cada vez que eu vou comprar um fundo de ação, eu tenho que pagar uma taxa enorme. Como que eu vou fazer isso todo mês? Porque eu sempre acostumada a fazer aportes todos os meses, regulares, etc. Falei assim, nossa, eu vou gastar muito dinheiro investindo o meu dinheiro. Então, foi assim, isso foi o maior choque que eu tive. E uma dúvida, você conseguiu fazer esse investimento que você fez na Alemanha? Você conseguiu trazer para cá, fazer alguma espécie de rolover? Ou esse dinheiro você deixou lá na Alemanha, ou daqui você começou do zero? Como foi que você fez essa gestão? Então, a gente tinha um apartamento também na Alemanha. Vendemos tudo. Eu vendi todos os pontos de ações, porque o banco não deixa você ter dinheiro investido não morando dentro da Alemanha. Então, foi, eu vendi tudo e trouxe o dinheiro para cá. Tudo pelos caminhos normais, de fazer transferência de dinheiro, tudo. E quando cheguei aqui, a gente chegou com o dinheiro. E o motivo de eu ter demorado bastante para investir foi que nós queríamos primeiro comprar um apartamento aqui. e eu também queria entender como que funciona o imposto de renda aqui. Será que a gente vai ter que pagar imposto de renda? Será que a gente vai receber imposto de renda? E como a gente também planejava comprar um apartamento, não fazia motivo, não tinha motivo de começar a investir naquele momento, né? E foi quando estava tudo settled, né? Que nem eles falam aqui. Aí foi quando eu falei assim, agora já está na hora de começar a investir. Uau! E me diz uma coisa, quando você fez essa transferência para cá, isso já te causou incômodo de você saber, ah, eu queria saber como funciona o mercado americano. E também uma outra coisa que eu queria falar, o legal de você estar investindo aqui, eu não sei, se futuramente você for transferida para qualquer lugar do mundo, você pode continuar investindo aqui e a única coisa que você vai mudar é na corretora a sua residência fiscal. Você pode ir para qualquer lugar do planeta que hoje você não pode, não precisa, né? Só se você quiser, mas você não tem uma necessidade de fazer os resgates, só mudar a sua residência fiscal. Então, acho que isso que vai ser legal aí se você quiser morar em outros lugares. Então, isso é super bom mesmo, que eu aprendi isso no curso. Quando eu cheguei com o dinheiro, eu falava assim, nossa, que vontade. Eu tinha muita vontade de investir de novo, continuar a investir. No fundo, a única coisa que eu investi foi o 401k. Esse eu fiz, assim, desde o começo, mas com o dinheiro que eu tinha, eu estava guardando, por causa do que eu falei, do apartamento e das taxas. Você está morando em que estado hoje? Na Califórnia, no norte da Califórnia. E o estado mais, os impostos mais altos depois de Nova York? É. Ah, tem um lado bom, tem um lado ruim, mas esses lugares... Gente, tudo, nunca tem um lado só ruim, né? Califórnia e Nova York, os impostos são mais altos, mas também, não sei, vocês podem me dizer com mais certeza, mas até onde eu sei, eles pelo menos pagam salários mais altos do que outros estados menores também. Então, tudo tem uma mão dupla ali, né? E como foi que você conheceu a gente? Eu acho que você apareceu no meu Instagram. E eu comecei a te seguir e eu vi o teu conteúdo, as tais lives, e achei muito interessante. Agora, uma pergunta. Quando você viu, você pensou assim, ah, eu preciso disso, vou dar um tempinho. Qual foi o seu sentimento? Ah, isso foi muito interessante. Eu estava procurando aprender mais sobre o mercado financeiro americano. E aí eu falava assim, mas eu sei investir. Por que eu quero, por que eu tenho que aprender? Eu sei investir, eu tive muito sucesso com a minha carteira na Alemanha, tudo. Eu entendo qual ETF, ou qual mutual fund seria o melhor, tudo. mas era o meu jeito de entender. E é o meu jeito de entender o mundo das finanças. E eu acho que o que eu gostei foi, assim, você explicando coisas básicas, eu falei assim, nossa, é verdade. Isso, eu nunca, nunca questionei, nunca pensei nisso. Nossa, eu aprendi bastante, né? Aprendi bastante numa live, assim, uma coisa que eu nunca tinha passado pela cabeça. Isso é muito legal, porque, assim, é muito legal ter esse papo com você, porque não é comum muito na área acadêmica, eu não sei se não explora isso, não sei qual a sua visão, e também na área acadêmica eu não vejo muitos investidores. Não, quem está na área acadêmica, pelo menos os que eu conheço, são bem conservadores com dinheiro, né? Conheço vários, são bem conservadores. Então, eles são bons poupadores, têm consciência, não gastam muito, são focados no desenvolvimento do seu projeto, e aí isso faz com que prioridades. Não é a prioridade gastar muitos luxos, enfim, cada um com o seu estilo de vida. Mas o que eu acho legal é que, geralmente, essa galerinha é uma galera poupadora. Você viu que a oportunidade de você aprender deu uma visão maior para você multiplicar mais, ou você acha qual o sentimento que você teve? Eu acho que sim. Realmente, eu acho que entender mais o mercado, entender mais os ciclos econômicos me ajudou a ser uma melhor investidora. Uma coisa, assim, que eu achei super interessante é ouvir você falar sobre os ciclos econômicos e conectar os diferentes mercados, diferentes setores do mercado e qual é o impacto do ciclo econômico nos diferentes setores e como usar isso para poder crescer a minha carteira mais. Então, entender, assim, quando está numa recessão, as pessoas não vão viajar muito, talvez, não vão gastar dinheiro com viagem, mas, talvez, na próxima fase, viagem vai ser uma coisa, que vai, todo mundo vai querer, então, as ações vão subir, então, talvez seja uma boa hora, talvez elas estejam mais descontadas, vamos dizer assim, né? Então, entender isso, conectar os pontos, né? Falar assim, a recessão e esse específico, esse setor específico, é uma boa combinação para começar a investir o dinheiro. Então, assim, isso me ajudou bastante a entender muito mais, não só olhar os gráficos, olhar os números, porque eu sou uma pessoa muito ligada a números e gráficos, mas também usar a inteligência sobre o mercado. Gente, tem muitas pessoas que criticam os ciclos econômicos, que eles falam assim, ah, a gente não tem como prever os ciclos. Eu estou lendo um livro agora de Howard Mark, que ele fala o seguinte, ele é um grande estudioso dos ciclos econômicos, e ele fala o seguinte, aprender sobre ciclos econômicos não é para você prever o futuro, porque prever o futuro ninguém consegue, mas olha que coisa legal, é para você identificar o ciclo econômico que você está vivendo, porque dependendo do ciclo que você está vivendo, você pode ser mais agressivo nos seus investimentos, o que é que eu quero dizer? Aportar, colocar mais dinheiro, porque você sabe que a tendência do próximo ciclo é o crescimento e expansão econômica. Então assim, já em ciclos de boom, ciclos de crescimento, quando as ações estão bem caras, você já pode pegar seu dinheiro e diversificar em outro setor que talvez não foi tão impulsionado no período de recessão ou no período de crescimento, então o ideal de vocês entenderem sobre ciclos econômicos é mais para identificar o ciclo que você está agora e entender que agora é um momento de grandes oportunidades. Então ele fala de vários ciclos econômicos que aconteceu durante a história e ele tem um head fund e ele fala como ele trouxe lucros para os clientes deles. Ele diz assim que é muito fácil, aí ele fala no livro todos os checks que você precisa dar para você identificar se o mercado está embaixo. Primeiro são os lucros das empresas, né? Se as empresas não estão lucrando muito e estão reportando queda das suas vendas ou então demissões, é um momento que você já consegue entender que o ciclo econômico está o mais baixo. As empresas, as pessoas começam a vender as empresas. Por quê? Porque o ciclo econômico também é um ciclo de débito, de crédito. Por quê? O que impulsiona o mercado se chama crédito, dinheiro na mão dos consumidores. Vereno, o que faz com que os ciclos econômicos subam e desçam? Crédito, o governo baixando taxa de juros e deixando a população com tal do fake money, que é o quê? Todo mundo tem dinheiro. Os bancos aprovam grandes empréstimos, grandes oportunidades para comprar imóveis, crédito pessoal, o juros está barato. Quando a taxa de juros está baixa, isso motiva a maioria das pessoas a gastar, porque as taxas dos financiamentos vão ser menores. Então, essa questão do crédito que faz com que é um grande impulsionador para esse vai e vem, o governo subir a taxa de juros, baixar a taxa de juros. Então, um dos momentos também, um dos pontos é, a taxa de juros está baixa ou está alta? Se estiver alta, já é um segundo sinal que você está num ciclo econômico muito bom para investir. E outro é olhar a curva de juros. Verena, por que a curva de juros? Porque é muito difícil, o que é curva de juros? É você analisar e ver se no curto prazo está mais vantajoso se investir do que no longo prazo. Por quê? Quando você investe para o longo prazo, a tendência é que eles paguem mais, eles paguem mais juros porque você está deixando o dinheiro mais tempo com o banco. E tem um momento que a gente fala no mercado financeiro que tem a inversão da curva de juros. É quando está mais vantajoso investir no curto prazo, ou seja, renda fixa, do que no longo prazo. O que acontece é que você começa a ver o quê? Renda fixa nos países desenvolvidos altíssimas, né? Como o Brasil, por exemplo. Aí você vai dizer, ah, Verena, é bom investir no Brasil, assiste o Superplano que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, assim, queria só dar essa explicação para quem está escutando e a gente vai falar um pouco mais do Superplano, vou explicar os ciclos econômicos, vou entrar um pouco mais esse ano nesse lançamento do Superplano, eu vou entrar um pouco mais nesse assunto da curva de juros, então, até quem está na live é meu aluno veterano, acho que vai valer a pena vocês darem uma revisada porque eu vou colocar muita informação nova sobre ciclos econômicos. E me diz o seguinte, Fla, o que é que você, quando você terminou o curso ou quando você estava no meio do curso, você se sentiu confiante para investir nos Estados Unidos? Como você se sentiu? Então, eu me senti bem mais confiante, realmente eu estava entendendo muito mais o que eu estava procurando, eu estava questionando as minhas decisões, olhando direitinho, entender assim, quando é o melhor momento para eu colocar o dinheiro, para aportar o dinheiro. eu olhei mais assim, quanto eu fiz o budget, olhei mais assim, quanto eu posso guardar mais, quanto eu posso aportar mais, onde eu posso colocar meu dinheiro. Então, eu me senti realmente bem mais tranquila com as minhas decisões. E você achou que, o que que no curso mais te ajudou, se você fosse dizer assim, porque a gente tem muita coisa, a gente tem o hot seat, as monitorias, as aulas, a gente tem a comunidade, a gente tem os PDFs, os materiais. Nessa jornada, o que mais te ajudou, que você disse assim, pô, isso aqui, para mim, me ajudou mais? Eu acho que tem várias coisas. As aulas de fundamentos, assim, as aulas sobre o ciclo econômico, etc., isso ajudou bastante. Eu adorei as aulas sobre análise de ativos, achei ótimas, tanto que, durante a aula, eu estava com o report da firma, onde eu trabalho, junto, olhando os números e ouvindo a aula e tentando analisar ali a firma nesse aspecto, né? Foi super interessante, eu adorei. E uma coisa que eu gosto muito é a comunidade. Eu acho que, eu estou em outras comunidades também na área financeira, e outras são, não são tão, não são tão colaborativas. Eu percebi que, assim, algumas das pessoas ficam falando, mas como você pode? São mais, assim, agressivas. E no RNA, a comunidade é bem, assim, ajuda, um ajuda o outro. Sempre ajudando, achei, assim, acho a comunidade ótima e curto bastante. Então, eu gosto também de ler e, de vez em quando, quando dá um tempo, também de escrever na comunidade. Então, Rico na América, se você é aluno veterano, se você vai entrar na próxima turma, colabore, porque colaboração já diz, todo mundo colabora. O time RNA colabora. Deixa eu falar, muitos de vocês têm um pensamento, ah, eu não vou colaborar, porque eu vou esperar alguém do time responder, porque eu não estou tão confiante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A opinião de vocês é o que mais importa, sabe por quê? Porque cada um de vocês está indo por um caminho. Tem uns que estão tentando outras empresas, tem uns que foram no banco para tentar financiamento de imóvel e conseguiu outras oportunidades. Então, é muito bom quando você compartilha. Por quê? Porque você cria um fórum de discussão no qual todos aprendem e todos acrescentam. Tem pessoas que vão dizer, ó, eu fui nesse banco aqui e fiz desse jeito e consegui uma condição melhor. Ó, eu, essa situação, eu já passei por essa situação e não deu certo. Então, assim, a soma, o que enriquece a comunidade são cabeças pensantes dando a sua opinião e a discussão aberta para todo mundo colaborar. Isso eu acho muito importante. Gente, tem muita coisa que eu tiro da comunidade. A gente estava conversando ontem no grupo RNA do WhatsApp e a gente estava falando sobre estratégias para ajudar quem está fora de status a conseguir os reportes lá do Credit Score e a gente discutindo e tal. Eu fui lá na comunidade, olhei, botei na lupinha, vi se tinha mais alguma informação de vocês, fui atrás da informação, a gente averigua. Muitas vezes, o time RNA entra em contato com a empresa, a gente liga, confirma informação, entra em mais de um website que a gente considera que tem muita credibilidade aqui nos Estados Unidos. Então, a gente averigua muitas informações, então, isso é muito, é muito importante vocês estarem contribuindo porque todo mundo cresce. E, Fla, antes de você entrar para o curso, você participou de algum desses mini cursos gratuitos que a gente faz? Sim, eu participei da jornada, eu achei super interessante e não só participei da jornada, mas também eu entrei no teu canal do YouTube para ver os meus vídeos também, para ver, assim, como que é o conteúdo, como que você fala, como você explica as coisas, etc. E teve alguma coisa assim que você, teve alguma virada de chave na semana do jornada que você pensou assim, poxa, isso aqui eu não estou fazendo, ou poxa, isso aqui, gente, isso aqui vai ser bom para mim, eu não tinha pensado nisso. Teve alguma coisa que deu esse despertar em você? Teve, teve, teve o High Yield Savings Account foi uma coisa que foi assim, foi assim, nossa, foi quando os juros ainda estavam mais baixos, eu falava assim, não, mas eu tenho o meu Money Market, está dando bastante, aí eu comecei a pesquisar, eu falei assim, nossa, o High Yield está muito mais, aí foi quando eu abri o High Yield Savings Account, falei para o meu marido, ele abriu o dele, a gente abriu um conjunto, tudo, foi assim, tudo naquela época. Que legal, e se você quer saber todas essas informações, a gente vai fazer de forma gratuita no Superplano, eu vou te ensinar a abrir ao vivo, a gente vai tirar dúvidas, vai ter pessoas do time RNA nos comentários, então participe do ao vivo, e se puder, caderninho, canetinha e um computador, por quê? Porque você já pode executar, tá certo? Deixa ali seu documento, Verinha, que documento você precisa? Se você tiver comprovando de residência, se você tiver o seu IT number, o seu social security number, o seu ID, separa essas coisas que a gente já pode fazer ao vivo, eu e você, você e eu ali, e você já sair com sua conta aprovada da primeira aula do Superplano, isso é muito bacana. Você conseguiu fazer na hora, fizeram depois, como foi? Então, eu fiz, eu acabei fazendo depois, que eu queria dar uma, fazer uma pesquisa, consegui fazer depois, mas quando a gente foi abrir a nossa conjunta, a nossa conta conjunta, deu problema, e eu achei esquisito, porque as outras foram sem problema, aí eu lembro de ler na comunidade, como você está falando, ler na comunidade, que as pessoas falam assim, não, liga para o banco, aí eu imediatamente liguei para o banco, aí a pessoa do banco me explicou super bem, e me ajudou na hora, assim, foi tudo na hora e consegui abrir a conta, então foi, assim, foi ótimo a experiência de ter lido, ter sabido das pessoas falarem, liga no banco, eu fui lá, liguei no banco, deu certo, foi, então foi ótimo. Legal, e Flá, se você tivesse, assim, algo para dizer para esses imigrantes, do que você conquistou durante o curso, o que é que o curso trouxe de positivo para a sua vida, ou então, em questões reais, assim, o que é que você conquistou nessa temporada? Então, eu conquistei, eu conquistei bastante, eu acho que eu voltei muito mais o meu foco a investimento, olhar e repensar o investimento, salvar, rever os meus gastos e salvar mais e investir, e começando, assim, eu sempre tive a reserva de emergência, só que ela não tinha esse nome, era uma reserva, eu tinha dinheiro, se acontecesse alguma coisa, eu teria dinheiro, mas eu nunca tive, assim, quantos meses de dinheiro eu tenho, nunca pensei nisso, eu tinha o dinheiro lá, mas eu não tinha pensado em quantos meses, então, isso eu fiz, eu decidi que sete meses era uma boa, era um bom número, então, ali, a partir do sete, acima dos sete meses, eu falei assim, acima dos sete meses é dinheiro que vai ser investido, porque não precisa deixar guardado o dinheiro no High Yield Savings Account, não precisa deixar muito dinheiro lá, outra coisa que eu fiz foi repensar, quando assim, por exemplo, eu pago a anuidade da academia, eu sempre pagava, assim, pegava o dinheiro e pagava, eu falei assim, não, agora eu vou começar todo mês guardar um pouco na minha High Yield Savings Account, assim, quando chegar a época de anuidade, eu pego e tiro o dinheiro dali, então, eu comecei a dividir a minha conta, no banco onde eu tenho, eu tenho a possibilidade de dividir essa conta com subcontas, né, vamos dizer, então, eu coloquei nome, eu coloquei assim, isso daqui é para a academia, isso daqui é para a viagem, isso daqui é para não sei o quê, então, está tudo certinho, para as taxas, está tudo certinho e com os, o meu, minha meta, quanto eu tenho que guardar e eu guardo todo mês, isso é para, para os gastos de pouco, short term, né, de seis a seis a doze meses e aí eu invisto o dinheiro, então, com o curso, eu fiquei super mais focada, né, eu, uma coisa que para mim é muito importante é fazer tudo automático, então, eu descobri que na firma, e eu acho que em várias firmas é o caso, você pode direto do teu salário dividir o, a quantia do teu salário em diferentes contas, então, eles já colocam na conta diferente, então, eu já coloquei, esse tanto vai na conta da Fidelity, esse tanto vai na High Yield Savings Account e esse tanto vai no meu Checkings Account, então, o dinheiro já está lá, eu não vejo no meu Checkings Account, e quando já cai na Fidelity, eu tenho, também fiz automático o investimento de um fundo de ações que não tem taxa, e, então, automaticamente, todo mês, ele vai ser investido, então, isso também foi uma das coisas que eu mudei, e, desde que eu fiz o curso, eu sou da Turma 11, que a gente começou em agosto, eu consegui dois mil dólares de dividendos, de dividendos, e eu achei sim, é ótimo, gente, dois mil dólares, imagina, Flá, daqui aos, nos próximos anos, gente, dois mil dólares, eu fico imaginando, assim, como isso, você que está assistindo, pode estar se perguntando, primeiro, que eu gosto sempre de dar uma explicação, dividendos é a participação dos lucros que vocês recebem quando investem em algumas empresas, é por isso que, às vezes, você fala assim, ah, eu não consigo entender, porque o mercado financeiro é bom, ah, eu vejo esse negócio subir, descer, todo mundo perdendo dinheiro, não rico na América, a ação é como se fosse uma vaquinha leiteira, pensa assim, quanto mais vaquinhas você tem, mais leitinhos você tem, a vaca pode ficar magra, a vaca pode dar um pouquinho menos de leite, mas você vai ter cada vez mais vaquinhas, a intenção é de quando você se aposentar, você tem um pasto cheio de vacas, para você viver daquele leitinho que a vaquinha vai dar todo mês, a intenção não é você matar a vaca e fazer um churrasco e depois acabou, não tem leite, vai ficar pobre, vai ficar com fome o resto do ano, não, ah, você quer matar uma vaquinha? Pode, tem gente que, ah, eu tenho um plano de quando chegar em tal idade, comprar uma casa na Flórida, comprar um barco, você pode pegar uma vaquinha daquela e fazer um churrasco, mas antes de fazer um churrasco, você vai fazer o que? Você vai comprar ou deixar as outras vaquinhas terem o que? Filhinhos, não vai? Aí daquela ação você compra outro, você compra outro, você vai se programando, você vai se organizando, então quando Flávia está explicando que ela ganhou dois mil dólares desde agosto para cá, ela quer dizer que essas ações que ela comprou, essas vaquinhas, deram leitinho que são o que? Os dividendos, participação nos lucros. Agora eu te pergunto, imagine daqui a cinco, dez, quinze anos, se desde agosto, que é pouquíssimo tempo, ela já começou a ter esses lucros, esses dividendos, imagine daqui a cinco, dez anos. Você tem uma ideia, Flavinha? Você aportando mais? É, eu tenho a minha meta, que é outra coisa que você fala muito no curso, é fazer as metas financeiras, eu tenho a minha meta de continuar aportando, pensando bem em qual tipo de ETF que eu estou colocando o dinheiro vai dar dividendo ou não vai dar dividendo. É ir focar na minha meta de conseguir duplicar e depois duplicar, 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 para poder viver dos dividendos em algum momento. Se ela multiplicar rico na América por cinco vezes, ela já tem dez mil dólares. Se ela multiplicar por dez vezes, ela tem vinte mil dólares. E é assim que a montanha vai se formando. E com certeza, porque ela é uma moça muito jovem, bonita, ela vai viver ainda muitos anos. Ontem eu estava lendo um documento até de um cientista que ele fala sobre longevidade. Ele estava dizendo que a idade média, depois vocês me corrigem se eu estiver errada, eu estava comparando o Brasil com os Estados Unidos, está de 80 a 85 anos. E tem muita gente assim, ah, eu vou gastar tudo porque o dia de amanhã, ah, eu não sei se eu vou estar viva. Eu sempre digo isso para vocês, medicina evoluindo, pessoas como o Flavinha trabalhando incansavelmente para melhorar nossa qualidade de vida. A tendência é que nós que estamos nessa live vamos viver mais e melhor, não só mais, como melhor. Então, vocês precisam se preparar porque vamos ficar mais tempo, mais velhos do que mais jovens. Então, a gente precisa se preparar para essa fase. E, gente, não vai ser 10, 15 anos, não. 60 anos, se você planejar investir até os 60, você ainda vai viver mais 20 anos. Então, assim, é necessário se planejar. E, Flavinha, teve mais alguma coisa que mudou? Exemplo, você decidiu comprar a sua casa, você decidiu primeiro trabalhar o seu crédito. Como é que você está vendo essa questão da compra da casa nesse momento? Então, nós tivemos nós compramos antes. Nós compramos logo no comecinho da pandemia. Uau! Assim, foi em janeiro que nós fechamos o contrato e o o o o mortgage que a gente tinha não era, assim, super bom, né? Porque nós não tínhamos crédito aqui e o banco deu num programa especial de expats. Eles deram o o mortgage para a gente, mas com a possibilidade de fazer o refinanciamento. Então, nós conseguimos fazer o refinanciamento super bem antes dos juros subirem. Então, assim, está super ótimo e o meu credit score está setecentos e noventa e um que eu acho bem bom para o tempo. E outra coisa que eu aprendi também bastante durante o curso foi assim, nossa, tem jeito de ensure, né? Que o credit score não vai descer, assim, por exemplo, quando eu compro uma passagem de viagem para o Brasil. Eu aprendi a pagar a passagem antes de vencer o cartão para o meu credit score não cair. Então, foi uma coisa, assim, bem legal que eu aprendi durante o curso. Então, a gente está aqui. Então, o apartamento tem um mortgage, mas com juros bem baixos. Uau! E teve alguma coisa no seu Fall 1K que você melhorou? Exemplo, assim, algo que você percebeu que você não estava fazendo, que você poderia melhorar, dar o match, aumentar a sua contribuição para você ter o máximo que a sua empresa oferece para você? Então, o Fall 1K eu consigo contribuir o máximo, eu revi todos os fundos que estão investidos no Fall 1K, dei uma repensada, dei uma rebalanceada agora no fim do ano, e também uma outra coisa que eu não sabia que existe também eu posso contribuir a mais até, que é uma coisa que não é muito conhecida, ninguém fala sobre isso que pode contribuir a mais no Fall 1K. Aí, eu aprendi sobre isso e uma coisa que, assim, eu sempre penso, liga no banco, fala com a corretora, eles vão te explicar tudo direitinho, as pessoas aqui têm muita paciência para explicar essas coisas, eu liguei para aprender como eu posso contribuir mais para o meu Fall 1K, porque a gente começou a contribuir só há três anos, né? Então, não é assim, eu não tenho um Fall 1K super cheio de como uma pessoa que está vivendo aqui há 20 anos, né? Muito bom, muito bom, muito bom. E você tem alguma previsão, Flavinha, você fez algum cálculo, assim, nem que ele seja, assim, não tão certo, de quantos por cento você conseguiu crescer de agosto para cá? Eu sei que nunca é um dado 100% correto, mas as pessoas que estão assistindo sempre me perguntam isso depois das lives, e eu acho importante eles entenderem como uma forma de, as pessoas que ainda não estão no curso, que ainda não estão estudando, elas gostam de mensurar o quanto o dinheiro que elas vão juntar vai crescer, o quanto elas vão ter. você tem alguma forma de dizer para a gente isso? Se você fez alguma análise? Então, além dos 2 mil dólares em dividendos, a minha carteira cresceu 2,17% entre agosto e agora, e o que foi, assim, para mim, a gente está numa época difícil, né? As ações estão mais baixas, ETFs estão mais baixos, e está muito volátil, né? Então, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, mas uma coisa que foi muito importante para mim é continuar fazendo os aportes, fazendo os aportes regulares, continuar investindo, não perder, não ficar, se eu ficar com medo, assim, está caindo a bolsa, vou parar de investir, não, eu continuei investindo, isso para mim é muito importante, então, além de crescer a carteira, assim, de dar um lucro, vamos dizer, eu não vendi nada, mas ter um lucro de 2%, 2.17, eu aumentei a quantidade de dinheiro que tem na carteira por 60% desde agosto. Meu Deus! Então, assim, estou crescendo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, por que eu gosto de falar sobre isso? Tem muita gente que acha que crescimento, ah, eu tenho que ganhar 20%, 30% no que o dinheiro que eu coloquei, vou falar uma coisa para vocês, se você ganha um dinheiro e esse dinheiro, se você não investisse, você gastaria, vocês concordam comigo que vocês estão multiplicando? Eu vou te dar um exemplo. Tem muita gente que ganha isso aqui e gasta tudo isso aqui. Você concorda comigo que se quando você começou um programa, ou então o curso, ou então a semana superplano, você tinha zero, você tinha zero na poupança. Aí, com tudo que você aprendeu com a educação financeira, mudando sua mentalidade, cortando custos, organizando todo o seu budget, tudo isso, você consegue juntar isso aqui. Estou dando um exemplo, tá? Você consegue juntar isso aqui. Vocês também precisam avaliar o dinheiro que vocês estão conseguindo juntar, por quê? Não é só o dinheiro que se multiplicou que você colocou lá, não, porque sem educação financeira, sem pensamento crítico, sem organização e sem budget, você não teria esse aqui também. Por que isso é importante? Porque as pessoas, elas sempre pensam assim, ah, eu vou colocar 100 dólares ali, quanto esses 100 dólares vai multiplicar? E o mais importante não é os 100 dólares que você colocou. É a sua determinação e disciplina para todos os meses você ter esse mindset para independente do que está acontecendo, você depositar um pedacinho do que você produziu. Aqui a gente fala make money, do dinheiro que você make, você colocar na sua conta. E isso também precisa ser avaliado, sabe por quê? Flavinha, porque muitas pessoas acabam desenvolvendo o sentimento de ingratidão. Ela está lá juntando, juntando, começou com zero, aí tem 20 mil dólares. Aí chega e fala, ah, Verena, eu só consegui 20 mil dólares. Gente, há seis meses atrás, quem falou isso foi um aluno nessa semana, a semana passada, há seis meses vocês não tinham nada, tinha zero, tinha 300. Então, isso também foi algo que você desenvolveu na sua mentalidade, que isso não existia antes. Então, vocês precisam dar o crédito, porque senão, as pessoas acabam desistindo no meio do caminho, porque ela não consegue enxergar o resultado que ela teve. Ah, eu não tive resultado nenhum, estou investindo, investindo, e nada está se multiplicando. Então, é importante falar sobre isso para as pessoas entenderem que todo avanço é válido. Teve uma época na minha vida, Flavinha, quando eu me mudei para cá, que eu estava meio, eu tenho umas metas, eu não gosto muito de falar dessas metas, porque as pessoas levam tudo a ferro e fogo. As minhas metas eram um pouco agressivas, ainda são um pouco, mas diminuíam um pouquinho. E eu chegava, eu tinha uma meta de eu economizar em Nova York, eu morava na cidade de Nova York, economizar 70% do meu salário. E aí, eu criava meio que metas, eu até diria que às vezes eram loucas. Eu tinha um apartamento de dois quartos, então, eu tinha um home-mate, eu alugava o segundo quarto. Às vezes, quando eu viajava o Brasil, ou quando eu ia para a Flórida, ou quando eu viajava para qualquer lugar do mundo, eu alugava, se eu fosse ficar 20 dias, eu alugava o meu próprio quarto. Então, assim, o meu objetivo, eu estava lendo uns livros na época, de Retirement Early, aqui é até um livro americano que eu gosto muito, desse canal. E eles são um bando de nerds, que eles ficam meio que fazendo competição para ver quem está salvando mais, e eu meio que estava nesse universo nessa época. E, gente, eu consegui juntar 70% do meu salário. Lógico que tiveram meses que foi determinação. É igual você querer fazer uma maratona, eu não aconselho para ninguém, é igual você conversar aqui com um personal trainer que é atleta, e você conversar com uma pessoa normal. É lógico que eu estava envolvida nesse meio e estava meio que meio obcecada por conquistar essa meta de me levar nos meus limites de poupança e investimento. E eu estava andando com a galera também assim, nesse grupo. Então, assim, o que é que eu quero dizer? Eu não quero que você economize 70%. Mas eu quero dizer que você pode mais. Dependendo das suas metas e objetivas. Às vezes, é a Verena 70% para mim não, porque hoje eu estou numa vibe diferente, eu quero sair para jantar, viajar, eu concordo. Mas naquele meu momento que eu estava, eu tinha uma meta. É igual quem quer correr uma maratona, tem gente que quer fazer triátil, tem gente que tem um sonho do six-pack. Não é o meu sonho, mas tem gente que tem sonho. Então, assim, o que eu quero dizer com isso tudo? Os seus atos, as suas ações precisam justificar as suas metas. Não adianta você criar uma meta na sua cabeça, que é o mundo mágico de Bob, e você não se comportar diariamente de acordo com aquela meta que você quer alcançar. Independente de que meta seja essa, talvez você queira começar economizando 5%, economizando qualquer coisa para adquirir disciplina, porque você não tem disciplina. Se você começar com 100 dólares, você está melhor do que zero. Então, gente, cada um vai estipular suas metas. É lógico que quando o jogo vai ficando maior, principalmente quem trabalha no mercado financeiro, a gente vai colocando metas agressivas. Por quê? Porque a gente já tem um mindset forte, já tem outras rendas, o dinheiro já multiplica, porque a maioria das pessoas que trabalham no mercado financeiro, como eu, que comecei muito nova, você já tem uma quantidade de dividendos alta. Então, assim, o jogo vai mudando, mas coloquem as suas próprias metas. Tá certo? E sigam essas metas. Ah, se meu sonho é comprar uma casa nos Estados Unidos, o que você está fazendo efetivamente? Se sacrificando, entre aspas, para você conseguir alcançar seus objetivos. Não existe nenhum objetivo na vida que é alcançado. Você sentado no pudim. Nenhum de Flavinha. Eu tenho certeza, Flavinha, que você teve uma trajetória de muito sucesso desde a sua adolescência. Pode ser que eu esteja julgando errado, mas eu consigo ler você falando do seu trabalho, das suas metas, dos seus objetivos de vida. E eu tenho certeza que enquanto muitos dos seus colegas estavam no carnaval, se divertindo, passeando, você estava lá se dedicando ou a um concurso, ou a um curso, ou estudar, ou melhorar seu inglês lá no Brasil para você conquistar essas oportunidades. E eu tenho certeza que você abriu mão de muita coisa para se tornar essa cientista, doutora, na área que você atua. então as pessoas estão acostumadas a olhar para você e dizer ah, mas é porque ela veio disso, às vezes a família ajudou, o marido é rico e as pessoas não querem dar crédito para as pessoas que conquistaram algo porque é muito mais fácil para elas não admitirem o seu próprio fracasso. Então assim, eu gosto muito de dar crédito às pessoas, às pessoas como você porque eu sei que por trás do seu sucesso tem muita luta e muita renúncia. Muita renúncia. Então as pessoas que estão nos assistindo elas precisam entender que para elas conquistarem o que você conquistou seja na área profissional seja na área financeira elas precisam entender que a vida também é feita de sacrifícios. Não é feita só de sacrifícios. Existe o tempo de colher existe o tempo de plantar existe o tempo de colher mas sem plantação não vai existir nenhuma colheta, tá? Então você que está me assistindo bote as suas próprias metas, tá? E vá tentando se superar porque a vida também é sobre isso é sobre a gente ser 1% melhor a cada dia a cada ano que seja tá certo? E Flavinha, você você chegou a buscar outras soluções porque você chegou nos Estados Unidos provavelmente seu inglês era bom você já estava lá na frente ou terminado seu doutorado ou você estava nessa busca teve um momento que você pensou assim poxa eu vou buscar outros cursos vou comparar vou dar uma olhada vou ver se é isso mesmo que é pra mim porque você teria tem um leque aqui de outras opções você chegou a buscar outras opções? Então, realmente eu cheguei eu vi vários outros tipos de curso de finanças existe curso de finanças só pra mulheres existe curso de finanças só pra latinos etc e aí vai né e eu olhei e eu participei de algumas lives ouvi alguns vídeos e o que eu percebi que era a maioria desses cursos as pessoas learning by doing elas aprenderam assim nunca estudaram finanças não explicavam os princípios básicos né e a maioria falava assim você tem que guardar 50% do salário ou mais você tem que comprar vários apartamentos várias portas que nem eles dizem pra alugar e tem que investir em index fund e comprar comprar parte em business né assim ter o teu próprio business e ter um side hustle eu ficava pensando assim nossa mas eu não quero comprar vários apartamentos e ficar alugando né eu não quero ser um landlord eu não sei se eu quero investir numa num num small business e colocar meu dinheiro assim num super risco e aí eu fiquei pensando assim nossa mas essas pessoas será que elas aprenderam entendem finanças de verdade foi quando realmente quando eu conheci você eu falei assim nossa ela entende de finanças ela estudou finanças ela foi pra faculdade pra aprender isso é isso que foi assim pra mim foi o diferencial que enquanto os outros eram interessantes falavam bem eu tava achando que tava faltando a fundação e eu queria assim queria a fundação pra crescer numa fundação sólida e não ter que nem você fala dos três porquinhos né eu não queria ter a casa feita de de madeira ou de madeira né eu queria uma casa com uma fundação pra poder aguentar toda a tempestade né muito então foi foi assim foi isso a minha meu pensamento eu gosto de assistir bastante também desculpa pode falar eu gosto de assistir por exemplo a Fidelity dá vários seminários ou cursos também e aí eu conecto também os pontos né aprendo lá um pouco e e junto com o que eu aprendi no no curso RNA muito bom Rico na América deixa eu te falar o seguinte muitos de vocês investem ah eu vou investir em blockchain eu vou investir em NFT eu vou investir em Bitcoin eu vou investir em small business eu vou investir em comprar e vender imóveis sabe uma coisa que eu quero falar pra vocês que eles estão certos tudo dá dinheiro tudo dá dinheiro ó eu assisti um filme que eu até indico pra vocês o documentário que tá lá no dicas de documentário lá no meu Instagram que é The Man Who The Man Who Built America os homens que construíram a América assistam esse documentário todos eles estão em setores diferentes Rockefeller Vanderbilt e eles todos ficaram multibilionários o que Verena você quer dizer com isso não importa o setor que você vai investir a área que você vai investir se você tiver conhecimento se você focar vai se multiplicar mas qual é a minha questão com relação a isso todo mundo que ganha dinheiro com alguma coisa que eu Verena conheço são pessoas que tem expertise nessas áreas e qual a sua expertise pra comprar um bitcoin qual a sua expertise pra investir em NFT qual a sua expertise você entende sobre blockchain você sabe o que é blockchain você sabe quais inseguranças do processo de blockchain você sabe quais são os gaps do processo de bitcoin meu marido trabalha com cripto com blindagens em cripto chama cyber cyber ai esqueci agora o segundo nome ele trabalha com cyber ou seja ele trabalha com sistemas impenetráveis pra uma das maiores empresas de tecnologias do mundo ou seja uma pessoa que eu sou casada que entende de sistemas de cripto quando diz cripto gente cripto é um sistema que é usado pra gerar o bitcoin mas existem vários sistemas de cripto exemplo de criptografia que é as vezes o governo quer proteger as informações do governo a CIA os países querem proteger então eles criam essas tecnologias pra proteger as próprias informações então o que eu te pergunto é o quanto você conhece profundamente desses investimentos pra você colocar o dinheiro de uma vida o dinheiro do seu suor gente não é dinheiro do amigo não não é dinheiro virtual é dinheiro que você ganhou então assim eu acho muito perigoso você estar investindo em qualquer coisa que vocês não tem conhecimento quando você parte pro mercado financeiro pra você entender exemplo ah eu vou quem mora no Brasil eu vou comprar dólar o dólar você consegue você consegue materializar o dólar você consegue entender aonde você tá investindo o dólar a moeda mais forte do mundo você viaja pra qualquer país do planeta eu nunca viajei pra nenhum país do globo terrestre que não aceitasse dólar o dólar é a moeda é a reserva mundial então assim eu quero que vocês estudem pra vocês saberem no que vocês estão investindo e vocês terem um pouco de confiança porque como o Flávio falou não adianta você construir casa de palha agora várias empresas de bitcoin quebraram e aí e se tivesse o dinheiro de uma vida ali o dinheiro da sua casa o dinheiro da compra da sua casa então assim é interessante vocês pensarem e entenderem quando a gente tá construindo agora o RNA 2.0 e uma das coisas que eu bati muito na produção a gente contratou uma pessoa especializada em ensinos para adultos são pessoas é uma pessoa que ela estuda como os adultos aprendem e uma das coisas que eu conversei com ela que ela fez uma entrevista comigo perguntando o que é que eu esperava do material dela eu falei ó o que é que eu espero eu espero que o meu aluno ele entre sem saber nada abaixo do nível do mar eu quero formação de consciência eu quero uma base sólida e quero que ele caminhe no curso como se fosse aquele jogo do banco imobiliário que você chega no final eu não sei se é o banco imobiliário que tem um caminhozinho você vai pulando de casinha em casinha até você chegar no final e você ficar rico acho que é esse jogo então assim eu quero que no final eles adquiram consciência para na hora de investir eles entendam o que estão fazendo sabe por que gente se vocês compreenderem vai ser um ensinamento que vai ficar para vocês para o resto da vida se vocês não compreenderem vocês vão passar o resto da vida refém de gerente de banco de grandes instituições de pessoas que não estão se importando com seus próprios com seus interesses tá certo e Verena mas será que não tem nenhum profissional bacana um profissional sério tem muitos mas eu te digo eu jogo outra pergunta para você para descobrir quem é sério como é que você vai descobrir com que conhecimento você não sabe nem dialogar com ele você vai dar sim 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 para tudo vai passar 20 anos aí você vai descobrir que ele não tomou uma boa decisão com o seu dinheiro o tempo passou o que você vai fazer para recuperar esse dinheiro às vezes a pessoa não está nem mais morando nos Estados Unidos está aposentado e o dinheiro de uma vida foi para o ralo então assim meu pai sempre me dizia desde criança é necessário se ter conhecimento até para você fiscalizar o trabalho de quem está fazendo tem muito empresário e muitas pessoas que delegam as finanças gente deixa eu falar uma coisa para você não adianta nada você ganhar uma fortuna seu dinheiro vai para o ralo e eu não estou falando de gente que ganha entre aço mas para vocês pouco não eu estou falando de grandes jogadores de futebol grandes estrelas de Hollywood que perderam absolutamente tudo por não ter a mínima gestão de quanto ganhavam e do que as pessoas que administravam o patrimônio dessas pessoas estavam fazendo eu estou falando de gente muito rica beleza e Flavinha como é que você se sente hoje depois de tudo que você conquistou com tão pouco tempo de América como é que você se sente eu me sinto muito bem muito muito feliz eu sempre fui muito organizada e agora estou mais organizada ainda financeiramente eu acho que valeu muito a pena eu pensei muito se eu deveria fazer o curso ou não mas decidi que eu ia fazer que mesmo sendo organizada valia muito a pena aprender como você disse ninguém vai me tirar esse conhecimento eu vou poder tomar as minhas decisões e ser accountable pelas minhas decisões eu tomei essas decisões eu aprendi e por isso que eu estou fazendo assim então assim vale super a pena e eu estou super feliz esperando que continue crescendo o meu portfólio e o que você diria Flavinha o que que assim o que que aconteceu com o seu patrimônio desde agosto até aqui você acha que você multiplicou então eu multipliquei bastante eu cresceu mais de 2% eu estou recuperando que eu comecei a investir antes da queda né de 2022 então eu comecei a investir em 2021 eu já estou começando a recuperar tudo minha carteira já está quase positiva ao todo né antes desde por começar a investir em diferenciar mais desde agosto eu cresci a quantidade de dinheiro cresci por mais de 60% a quantidade de dinheiro na minha carteira desde agosto e eu fiquei quando eu vi a quantidade de dividendos que eu recebi e reapliquei né não só recebi eu reapliquei para continuar crescendo quando eu vi o número de 2 mil dólares eu falei assim nossa isso aqui está valendo muito a pena vou pagar bastante imposto sobre isso mas vale a pena vai continuar crescendo e eu quero ver isso só crescendo os meus números só crescendo eu sempre que eu falo nos stories que eu faço gente é muita ironia e as vezes as pessoas não percebem que eu brinco quando eu pago imposto eu sempre posto aí boto uma carinha sofrendo mas assim gente é a melhor coisa do mundo pagar imposto se você ganhou mais se você ganhou mais você paga mais é o tal do fair share né e eu acho no fundo e no fundo quando o dinheiro sai da sua conta gente eu vou falar com vocês só se vocês não foram seres humanos se você vê uma grana alta sair da sua conta e você ficar sorrindo no momento você fica triste mas por quê? porque a gente tem aquele momento que a gente olha só pro copo que tá vazio mas depois a gente lembra o quanto que a gente cresceu a gente lembra que aquilo dali se a gente não tivesse ganhado mais aquele dinheiro nem existia pra você pagar imposto então assim é bacana pagar imposto porque assim eu não sei eu tenho um sentimento aqui na América não é porque o povo fala não é porque eu tenho esse sentimento mesmo desde que eu cheguei aqui eu sinto que meu dinheiro lógico gente tudo pode melhorar qualquer crítica é bem-vinda não é nós não estamos vivendo no paraíso Flavinha veio da Alemanha um país super organizado com muitas coisas superiores assim aos Estados Unidos de lavada mas o que eu quero dizer é que a gente não pode viver numa utopia né achar que ai a gente vai encontrar o paraíso perfeito ai eu vou encontrar onde o paraíso que as pessoas tocam arpas que eu não pago imposto e que todo mundo tem direito a assistência médica gente não existe eu tenho uma amiga minha que mora na Suíça na Zurique acho que é Zurique ela veio agora tá morando em New Jersey ela falou assim Verena eu amo a Suíça eu sou apaixonada meu marido é suíço e eu vou te falar ele conseguiu um trabalho em New Jersey sabe por quê? a gente tinha tudo o país é maravilhoso mas eu não conseguia comprar minha casa gente a gente paga uma fortuna não lembro como ela me falava na época eu nem lembro acho que era mais de 60% de imposto então assim gente não existe almoço grátis mas o que eu quero dizer é que dentro do esperado da América o que a América promete pra você é prosperidade é prosperidade a promessa dessa ilha dessa land né que fala na música this is your land this is my land essa é a ilha da prosperidade é isso que os Estados Unidos promete a promessa maior dos Estados Unidos é a prosperidade e eu vou te dizer eu Verena tenho esse sentimento na minha vida desde que eu cheguei aqui como imigrante o quanto que esse país me ajudou a crescer visão de negócio a entender que os meus impostos bem ou mal estão sendo bem investidos a gente eu e meu marido parou outro dia numa biblioteca pública pra imprimir alguns documentos gente uma biblioteca pública eu sentei um computador a mulher não cobrou nada eu tenho um cartão da biblioteca então assim são coisas mínimas que a gente vê um retorno as estradas a segurança hoje eu tô meu marido foi transferido e eu moro numa cidade que não é uma cidade que tem uma nota muito boa em segurança comparado com outras nos Estados Unidos gente a minha casa não tem grade as minhas encomendas do Amazon o meu iPhone que eu comprei chegou na porta da minha casa e ninguém roubou gente quando isso acontece no Brasil até em bairros nobres então assim a gente não pode take for granted né a gente não pode meu marido fala isso pra mim em todo momento você não pode pegar isso como ai me adaptei sou imigrante água quentinha agora eu tenho meu for one cake a empresa da met vários benefícios moro num país de moeda forte você não pode achar que isso é normal sabe por quê no dia que você normaliza e não é grato você também tem uma tendência grande de entrar em depressão né a ingratidão né a ingratidão né então assim seja grato pelo que você já conquistou seja grato pelos mínimos detalhes todo dia às vezes quando eu tô meio chateada com alguma coisa eu faço a meditação da gratidão eu começo a agradecer por tudo agradeço pela minha casa coisas assim pequenas que eu gosto sabe tipo agradeço até pela minha cafeteira agradeço pela minha cama agradeço por estar com você aqui nessa live saio cheio de gratidão meu Deus aonde eu teria oportunidade se não fosse a internet de conversar com uma pessoa igual a Flávia quando que eu teria essa oportunidade de estar aqui com você trocando ideia conhecendo mais sobre sua vida sobre as coisas maravilhosas que você deve estar fazendo pro mundo gente cientistas aprendi isso com meu marido tá eu vejo o quanto que ele se dedica meu marido fez uma viagem porque muitas vezes eu não posso postar porque ele tem muito ele tem muito compliance na empresa que ele trabalha mas meu marido viajou por 40 dias pra ficar no deserto do Arizona fazendo teste voltou pra casa com a cara toda estourada sabe que americano não gosta muito de usar protetor é uma resistência fazendo testes pra quê? pra melhorar a sua vida a empresa que ele trabalha foi uma das fundadoras do GPS que hoje você dirige no seu carro eu aprendi a dar valor a essas pessoas que não é fácil a vida dessas pessoas ah, ganhar bem gente foi uma trajetória muito difícil a vida inteira dele foi voltada pra ciência então assim eu admiro muito Flavinha quero dizer isso aqui em público o quanto que eu admiro o seu trabalho o que vocês fazem é vocês eu conheço vocês porque eu tenho em casa e gente cientista é muito assim é genuíno e como é que eu posso generoso porque o trabalho de vocês é muitas vezes ingrato vocês poderiam estar ganhando muito mais mas vocês escolheram abdicar até muitas vezes de altos lucros em pró de algo primeiro que vocês nasceram os lugares o lugar que eu acredito muito nisso que você nasceu pra estar e eu quero muito honrar porque eu acho que poucas pessoas tem essa oportunidade de estar aqui com você e agradecer em público gente porque eu vou te dizer eles merecem e pra gente fechar com chave de ouro eu queria te dizer o seguinte Flavinha se você pudesse dar uma mensagem pros imigrantes que estão chegando você vai atrair muitas pessoas como você vocês atraem pares iguais se você tivesse como dizer pra esse imigrante lá atrás aquela Flavinha que tava chegando com o marido cheia de incertezas querendo conhecer curiosa o que você diria pra esse imigrante nesse momento? eu acho que tem duas coisas assim que são bem são importantes que eu gostaria de dividir uma coisa é investir em si mesmo no desenvolvimento pessoal em vista como a Virena tava falando eu tenho um quote que eu anotei aqui it's what you do in the dark that puts you in the light então assim trabalhe as pessoas talvez não vejam mas trabalhe no seu desenvolvimento pessoal pra você poder crescer esse é um ponto assim super super importante sempre foi muito importante pra mim eu gostaria de dividir isso esse é o número um o número dois eu anotei uma uma um quote do Warren Buffett ele diz do not save what is left after spending but spend what is left after saving o que significa que não é pra guardar o dinheiro que sobrou no fim do mês depois de gastar mas é pra gastar depois com o que sobrou depois de guardar o dinheiro então primeiro se pague primeiro então coloca o dinheiro vai coloca no automático direto no account da Fidelity ou no high savings account guarda o dinheiro antes de gastar não deixa o dinheiro chegar no teu check-ins account e ter a tentação de comprar alguma coisa que você não precisa então são duas coisas super importantes que precisam de muita disciplina mas vale muito a pena ter essa disciplina porque nós estamos num lugar como a Verena como você disse tem muita possibilidade de crescer é um país super próspero e se a gente fizer isso certo se a gente tiver disciplina nós vamos crescer muito muito bom e quando a América você precisa crescer primeiro que você é brasileira eu gosto de puxar a sardinha pro meu lado mesmo e segundo que a gente não é só o país do carnaval não meu amor olha eu vou te falar uma coisa eu trabalhei no mercado financeiro vou contar uma dor minha eu sempre tive essa dor ao longo da minha história eu sempre estava assim viajava muito pela empresa que eu trabalho muito e eu conversava com pessoas de todos os países eu nunca ninguém não é questão de ser mulher ser homem é ser brasileira eu nunca vi ninguém me perguntar vem cá como é que está o retorno da carteira dos seus clientes parabéns você está numa convenção mundial você foi premiada vem cá e o futebol e copa do mundo você acha que o Brasil ganha gente eu não acho que isso é ruim isso é bom mas eu sempre pensei pô velho eu queria ser muito eu queria ser conhecida pelo meu trabalho também fala um pouco sobre o meu trabalho sobre o que eu estou desenvolvendo eu gosto muito de falar sobre o meu trabalho não porque eu gosto de falar não só porque eu curto muito finanças sempre quando eu pensei em abrir algo na internet eu pensei até em outras coisas aí meu marido é engraçado meu marido é muito piadista igual a mim mas é uma piada meio ácida aí quando eu estava decidindo o que eu ia falar assim no meu canal ele falou assim pare de gastar o seu tempo Verena você vai falar sobre finanças então assim é algo que eu sinto muito no meu coração que eu gosto muito de compartilhar então que nós brasileiros sejamos conhecidos pelo futebol mas não só não só por isso que sejamos também conhecidos na América como um povo trabalhador como bons empresários como bons cientistas e como pessoas de bem que não veio para aqui para take 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 nós não viemos só para tirar dos americanos não nós viemos para emigrar do jeito certo igual muitas pessoas fizeram há 500 anos atrás nós viemos para prosperar e viemos para ajudar esse país a ser mais próspero também e isso que eu gosto sempre de colocar na cabeça do americano tá que às vezes ele tem aquela visão o imigrante vem para cá para tomar o nosso trabalho não paga imposto não nós viemos para cá com sangue nos olhos para fazer esse país crescer também para nós crescermos mas também para a gente dar o nosso fair share para essa sociedade nem para o mundo tá certo guarda isso no seu coração que eu acho que é importante Flavinha queria agradecer muito a sua participação tô muito feliz de você ter vindo aqui até porque quando vocês vêm vocês abrem janelas para outras pessoas como você dizer ah olha tem pessoas como Flavinha também lá tem todo tipo de pessoa porque tem gente que se diminui acha assim ah só tem esse tipo de aluno não gente a gente tem todo tipo de aluno e é para você também é para você que está assistindo é para todo tipo de imigrante Flavinha muito obrigada pela sua participação que Deus te abençoe a gente se vê lá na nossa comunidade um abraço obrigada tchau 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 tchau